E aí, tudo tranquilo? Continuamos as aulas do FT de A a Z, aprendendo sobre a conservação integral de momento linear, também chamada de quantidade de movimento, e para os íntimos, momentum. Quem fala aqui é o LF, professor Neyck e o FRJ, seja bem-vindo e vamos ao assunto. A derivação da conservação de momento linear parte da segunda lei da mecânica clássica apresentada por aquele cara super sagaz chamado Isaac Newton. A segunda lei diz que a taxa de momento linear, ou seja, sua derivada no tempo, é igual ao somatório das forças externas aplicadas ao corpo. Certamente já vimos isso antes. No colégio você viu como massa vezes aceleração é igual à força. Nesse momento, existe um impacto na percepção do aluno, porque, apesar de ser exatamente a mesma equação que era usada no colégio, as manipulações vão fazer com que as equações fiquem bem maiores. Mas vamos com calma, e com o que você já viu em aulas passadas, tenho certeza que vai conseguir acompanhar. Vamos separar os termos da segunda lei de Newton. Começamos com o momento linear que aqui coloquei como vetor P maiúsculo. Você deve lembrar das aulas de física e o tratamento dado ao momento linear de um grupo de partículas discretas. Lá foi definido que o momento linear total é o somatório do produto da massa e velocidade para todas as partículas envolvidas. Agora, e se a análise é realizada em um volume com muitas, muitas partículas de fluido. Tantas que o somatório pode ser representado por uma integral no volume usando o produto da massa específica e a velocidade. Verifique ainda que as unidades estão consistentes e que a formulação representa, sim, o momento linear médio no volume do volume analisado. Agora, olhamos para as forças externas aplicadas ao volume elementar. Note que nós já conversamos sobre as forças em fluidos em um módulo passado e lá exploramos os dois tipos de força, a volumétrica e a superficial. A formulação dos dois tipos de força, como já discutimos, está no segundo slide com a integral no volume de Rho FM e a integral na superfície do volume do produto escalar do tensor tensão e a normal exterior. Resgato ainda que o tensor tensão pode ser separado em duas parcelas, a pressão e o tensor tensão viscosa. Vale notar que discutimos isso tudo para um volume genérico e podemos juntar todos os termos na segunda lei de Newton e aplicar a um volume de fluido. Por que o volume de fluido? Porque ele é aquele que me garante a conservação, mas não sei realizar os cálculos com ele. Portanto, aplica-se agora o terceiro teorema de transporte para converter a expressão de modo a utilizar o volume de controle, aquele em que eu consigo, sim, realizar os cálculos. E, como partimos de um volume de fluido, continuamos mantendo a a conservação de propriedade. Chegamos, por fim, a equação de conservação de momento linear, também chamada de quantidade de movimento ou momentum. Vamos explorar um pouco mais sobre o comportamento e o significado físico dos termos da equação. Vamos olhar novamente para o caso do escoamento convergente em um tubo T. Por exemplo, para que o fluido entre no tubo deve existir uma força que o impulsiona para dentro. Pode ser que o fluido já chegue às superfícies de entrada no tubo com velocidade suficiente para que o escoamento ocorra. Note que a velocidade está diretamente atrelada ao momento linear. Massa vezes velocidade, né? Em outra situação, pode ser que exista um diferencial de pressão suficiente para impulsionar o fluido e permitir o escoamento. Além disso, ao escoar, o fluido vai exercer uma força sobre as paredes do tubo. Também, e isso pode ser avaliado no problema. Ou seja, a equação de quantidade de movimento lida com as forças envolvidas que viabilizam ou retém um determinado escoamento. Explorando agora o equacionamento em si, vale notar que vou replicar muito, mas muito do que já foi discutido na aula de conservação de massa. Você vai notar que os passos adotados na análise são os mesmos em comparação à conservação de massa. Se não lembra bem dessa aula, volta lá e revisa o assunto. Apesar das semelhanças no tratamento da equação integral de conservação de massa, o momento linear é uma propriedade vetorial. Portanto, é importante definir os eixos coordenados e analisar individualmente os componentes da equação. Isso é muito importante. Lembre que os componentes do vetor são variáveis escalares em si e o tratamento, portanto, vai ser idêntico ao realizado com massa, que também é uma variável escalar. O procedimento para análise do problema segue como já conversamos na aula anterior. Inicia-se pela definição do volume de controle e as superfícies que são interessantes para o cálculo. Sugiro ainda olhar os termos de volume e superfície, verificar se o escoamento é transiente ou estacionário, verificar nas integrais de superfície o valor da velocidade de controle vc, que vimos que, para o caso de um tubo em t, é nula para todas as superfícies. A integral de superfície no lado esquerdo da equação representa a taxa de entrada ou saída da quantidade de movimento no domínio e o sinal da taxa vem da avaliação do produto escolar da normal exterior com a velocidade de escoamento. Agora vemos a figura com o volume de controle e as superfícies importantes destacadas. Aplicando as análises que acabamos de discutir, o lado esquerdo da equação de conservação muda um pouco na forma de escrever. Considerei o momento linear médio no volume como vetor ptote. Fiz isso mais para diminuir o esforço de de escrever a equação mesmo. É coisa de preguiçoso. Considerando uma integração trivial e direta na taxa de momento linear nas superfícies de entrada e saída, é possível representá-las através de somatórios. Preste atenção nos sinais, pois eles são definidos pelo produto escalar. Em relação às superfícies de parede, bem, a velocidade é nula e, portanto, as integrais vão ser identicamente nulas. No lado direito da equação, o termo de força volumétrica pode ser simplificado ao considerar o campo gravitacional e uma integração trivial. Note que poderia ser uma outra força volumétrica, mas adotei o caso mais comum aqui, que é o campo gravitacional. Agora gostaria de explorar a última integral nessa equação, relacionada à força de superfície. A primeira ação é separar a força nas superfícies integrais em todas as superfícies interessantes. Dentro da integral, repare que temos a contribuição da pressão, que atua na direção normal à superfície, e a tensão viscosa, que tem atuação primordial na direção tangencial à superfície. Essas duas contribuições estão somadas dentro da integral, não é? Aí eu te pergunto, qual desses dois efeitos é dominante em superfícies de entrada ou saída? A pressão, que atua bem na direção do escoamento, que entra ou sai do volume, ou a tensão viscosa, que é tangencial nessa superfície. Eu não quero aqui direcionar a sua resposta, mas eu vou mostrar uma figura com um destaque na região de entrada, para me ajudar a explicar a situação. E aí, sem direcionamento algum, quem é mais relevante? Certamente a pressão, que atua na direção normal. Portanto, ao somar a pressão com a tensão viscosa, esse último é bem menor e pode ser desprezado. Isso é uma hipótese válida para entradas e saídas na abordagem integral, tudo bem? E o tratamento nas paredes? Bem, a integral toda tem um significado. São as forças externas que atuam sobre o elemento fluido e, portanto, ela representa a força que a parede exerce sobre o elemento fluido. Note que, pela terceira lei de Newton, de ação e reação, a força que a parede exerce sobre o fluido é igual ao negativo da força que o fluido exerce sobre a parede. Essa variável é bastante útil em projetos de resistência das tubulações ao escoamento. Imagine o caso de um escoamento com alta velocidade ou com alta pressão em linha. Qual será a espessura que o tubo deve ter para suportar o escoamento sem que ele arrebente? Tudo isso daí vai depender da força que atua ali, não é verdade? Em resumo, a equação de momento linear pode ser reescrita como está apresentado aí. A única diferença da equação anterior é que representei as integrais de superfície na pressão pelos somatórios, lógico, considerando uma integração trivial. Como fizemos na conservação de massa, a equação integral de quantidade de movimento, que eu chamei de QML, pode ser representada pelo balanço global, onde o acúmulo de QML é igual ao QML que entra menos o que sai, mais a quantidade de movimento adquirida ou perdida pelas superfícies, mais o QML adquirido ou perdido pelo volume. Por último, ressalto a mesma sugestão que eu apresentei na equação de conservação de massa. Não inicie o problema pelo equacionamento já simplificado, esse que está apresentado aqui. De verdade, recomendo fortemente que parta sempre do equacionamento completo, com todas aquelas integrais e vá simplificando a partir das hipóteses físicas que vão surgindo no problema. E esse é o meu hashtag fica a dica final. Com isso, fechamos aí o equacionamento fundamental para problemas de mecânica dos fluidos em abordagem integral. Na próxima aula, vamos aprender a deduzir o equacionamento diferencial a partir de qualquer equação de conservação integral. Isso vai abrir um leque de possibilidades nas aplicações. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e até a próxima!